Cadê eu e a Emerson, os dois? Vamos começar? O primeiro filme que eu gravei foi Pomerangsposs, Diversão Pomerano, levando em conta as brincadeiras que eles tinham lazer e outros que entre famílias aconteciam. Muitas vezes os Pomeranos foram bem alegres, bem divertidos. Em piadas, em contar histórias, em brincar, em esforrar alguma em um amigo. As brincadeiras que eles tinham eram básicas nisso. O que mais pegamos para a comédia foram as coisas que eles viviam, como é que eles se comportavam, como é que um tratava o outro, o que era proibido, por que era proibido, essa questão toda. Por isso, muitas comédias foram feitas em cima daquilo que eles acharam que não era justo, e nós achávamos que era justo. mas só matamos assim a charada, mostrando ele de uma forma diferente, que isso não era assim, né? E geralmente acabava em, tipo assim, trapalhões, em brincadeiras, né? O pessoal ria muito, né? Um outro filme que nós fizemos, curto-metragem, chamado As Águas que Abastecem Grande Vitória, nós colocamos as situações, as situações que se encontravam, principalmente onde tinha muita sujeira, as pessoas iam e mortirão, catavam todo o lixo, limpavam o rio, jogaram nos barranhos, queimavam, enterravam, para salvar a barragem. Como nós já vimos, Santa Maria é um município muito montanhoso. Aqui, nós temos um exemplo de erosão, o inimigo número um do pequeno agricultor e do assoreamento nos rios. Sim, hoje nós estamos gravando um vídeo chamado Paikapur, ou seja, pólvora versus espinhos, que vai tratar um pouquinho de alguns violentos que tinha aqui no nosso meio. Eles acharam que eles eram donos do pedaço, eles faziam o que queriam, mas no final eles perderam tudo o que eles tinham, as armas, a força, o nome, o caráter e ficaram sem nada igual ao mendigo. Nesse filme agora que nós estamos fazendo, é tipo assim, um homem brabo, cachaceiro brabo. É um cachaceiro. Cachaceiro brabo. É, pelo menos isso, nós dois fazemos a mesma... Eu mais eles, nós fazemos os dois brabão do filme. A história, a gente não sabe, porque o Martim, ele fala na hora o que a gente vai fazer, né? A gente não decora nada, ele não dá nada com o escrito. Ele vem e fala assim, agora fala assim. Aí a gente imita o que ele está fazendo, né? É legal, diferente, né? O orgulho da nossa cultura, o palmeirano, né? É pra não esquecer, né? A mensagem é de não entrar na violência, não entrar na droga, nem na cachaça, nem na bebedeira. Não seja você mais do que o outro, porque um dia vem a conta. 14 são filhos de agricultores, filhos de pomeranos, que residem aqui no nosso município. Outros de fora são poucos, mas muita gente se oferece para ajudar e nem todos têm lugar para poder ajudar. Isso aqui é um cachaceiro, ele pega aniversário, os casamentos e fez para tocar. Quando toca meia hora, cai do cachoto que está sentado, rola no meio do salão e não toca mais. É porque a vinga é boa, né? Então tem que cantar aí que vai a gala. Canta agora! Cucu, cucu! Pronto! Conseguiu pegar tudo? Essa garrafa tem que tirar aí, eles vão amassar essa garrafa ali. Ô mulher! Aquela garrafa vai estourar ainda, vamos passar por cima. É difícil.